O debate virtual está de volta. Eu recebo hoje a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB da Barra da Tijuca, Jomara Knoff, o especialista em Direito Imobiliário Roberto Nunes e a delegada Mônica Arial. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando dessas duas cartilhas, né, doutora Jomara? Você estava falando sobre essa segunda, que eu achei bastante interessante, né? Queria falar um pouquinho com você, Roberto. Quais os pontos principais que você acha que tem que estar nessa cartilha, em relação principalmente nas escolas e nessa visita também dos condomínios? É importante conscientizar desde pequeno, né? Mas é importante também conscientizar os moradores que habitam nesses condomínios, né? É, Rafael, eu acho que a primeira coisa que deve ficar bem destacada, tanto para a criança quanto para o adulto, é que o animal não é uma coisa, né? Ele é um ser vivo, né? Que necessita de atenção, cuidar, precisa ter toda uma dedicação, né? Porque é um ser que necessita, né, que o ser humano, que o escolheu como tutor, né, preste aquele auxílio que ele necessita, né? Então, eu acho que a cartilha, no primeiro momento, tem essa função, de mostrar que o animal, ele não pode ser tratado como coisa, como um objeto qualquer que você pode descartar, né? Então, é importante que as crianças, já desde cedo, saibam, né, que o animal, ele precisa ter um carinho quanto ela, né? A atenção quanto ela, então, não vamos deixar essa coisa. O animal é um objeto que pode ser descartado a hora que eu me entender. Então, a primeira coisa que a gente, função da cartilha, é levar isso, que o animal precisa ser cuidado, precisa ser amado. E com relação, né, ao domínio, que os gestores, os administradores síndicos, né, tenham essa ciência que ele, né, nos termos da lei, é responsável e, ao receber qualquer denúncia, ou que ele mesmo tenha ciência, comunicar à autoridade policial, né, que maus-tratos estão ocorrendo dentro do condomínio. Porque se ele souber, né, que está havendo maus-tratos a um animal, e algum morador tiver a prova, né, que ele soube e permaneceu negligente ou omisso, ele deverá responder nos termos da lei. Mas a cartilha, ela tem, né, como objetivo, é levar a informação, né, no primeiro momento, para que no futuro não tenhamos a doutora Mônica, não tenha tanto trabalho com maus gestores, né, ou então infratores que, por ignorância, né, tratam o animal como coisa e um objeto que pode ser descartado, abandonado, onde bem-entendido. Com certeza. Você já tem previsão de quando essa cartilha vai estar pronta? Ela já está pronta? Já tem acesso a ela? Ou ainda está sendo elaborada? Existe uma previsão para o lançamento, Germana? Ela está sendo elaborada ainda. Então, logo ela esteja pronta, nós estaremos divulgando. Porque o trabalho vai, assim, precisar de todos. Não só de nós, mas de todos, para essa divulgação de informações. E nela vai constar não só a legislação, assim, mais importante, né, que nós temos, mais eficaz que nós temos, mas ela vai ter orientações de cuidados também com esses animais, tipo castração, a importância da castração, quais os pontos, o que a pessoa tem que fazer para poder buscar essas castrações, para quem não tem condições financeiras, né, para poder fazer isso, os postos de atendimento, as vacinas, as doenças, o que fazer para evitar, né, dizer o que é maus tratos. Porque maus tratos não é só você bater, nem matar o animal. Não é só isso. tudo que faz com que ele se sinta inferiorizado, é alimentação adequada, ele tem que ter, é um local agradável para ele viver. Então, assim, tudo que o ser humano precisa e tudo que o ser humano tem, sente de ruim ou bom, os animais sentem também. Então, a gente tem que buscar dar essa dignidade para ele, de saúde, mental, inclusive, psicológica, né, e os cuidados com a saúde dele, seja emocional, física, clínica, tudo que a gente possa fazer por eles. Então, isso tudo vai estar na cartilha, dando todas essas orientações e informações. A gente, quando chegou na comissão, nós percebemos essa carência também, né. No Rio de Janeiro, nós temos várias instituições, várias ONGs, grupos, né, de proteção que fazem esse tipo de trabalho, mas é muita coisa. Então, a secretaria que a gente tem, tem a secretaria estadual também, que é RJPets, só que não é o suficiente. Então, nós resolvemos começar do ponto inicial e fazendo essa construção para trazer esse benefício para os animais e para os protetores. Bacana. Agora, doutora Mônica, do ponto de vista de punir o infrator, existe alguma diferença se ele pratica essas ações em locais privados ou local público, ou para a lei e para a punição, isso não interessa? Não. Não é porque você está na sua casa, não é porque você está no seu condomínio que você pode fazer o que você bem entender, né? É, o doutor Roberto falou uma coisa interessante para filmar. Isso aí eu dava esse conselho, dava essa orientação para as vítimas de violência doméstica também. Eu dizia, filmem, mostrem, tragam provas, porque às vezes, em um local público, você está vendo um maltrato, né? A pessoa espancando o cachorro, que já teve uma coisa no Leblon, o cara estava enforcando a cachorra. Duas pessoas da população foram lá, fizeram um escândalo, a PM estava passando, levaram para a delegacia e ele foi preso. A vista de todo mundo. Mas, às vezes, o animal, como eu já tive um caso, o animal estava na varanda. Sol, chuva, chorando. O que os moradores fizeram? Filmaram. Filmaram o dia, botaram o horário e foram na delegacia. Ou seja, um caso com provas. A gente tem que ter provas. Vocês se lembram do caso de uma mulher que foi espancada por um diplomata, uma atriz até? O que ela fez? Ela filmou. Que, às vezes, só a sua palavra não é suficiente. Então, você tendo provas, porque você está numa guerra. Você está numa guerra com aquele criminoso. Certo? Que essas pessoas que maltratam animais são criminosos covardes. Então, nessa guerra, você tem que ter armas. Mas, quais são as suas armas? As provas. Eu fiz um resgate com o Rafael e eu acreditei na tutora. Eu acreditei. Ela falou que o boxezinho era magro porque era diabético, estava doente. O jeito dela falar. Eu acreditei. Olha só, Rafael. Eu acreditando, caindo. E ele foi resgatado mesmo assim. Graças a Deus, o Rafael Cazes não entrou no papo dela. Ele está gordinho, não tem diabetes. Tudo mentira. Que bom. Ou seja, está com a gente. E é o que eu falo. Às vezes, as pessoas, os criminosos, vão te ameaçar. Eles ameaçam a gente, que é a autoridade policial e tudo. Advogados, eles ameaçam. Imagina que uma pessoa comum. Por isso que é muito bom, muito importante ter o apoio da OAB, ter o apoio do doutor Roberto, ter o apoio da autoridade policial para dar um amparo para as pessoas denunciarem sim. Doutora Mônica, esse paralelo que você traça em relação aos crimes de animais com a violência contra a mulher, ele é muito interessante. Porque realmente a gente percebe que por mais que, hoje em dia, se fale muito mais, que se produzam mais leis, enfim, que se preparem melhor tanto os atendimentos, a delegacia, os canais, que se ampliem os canais de denúncia para a violência contra a mulher. É interessante esse paralelo porque é algo que precisa também em relação à causa animal. Queria que você faça um pouquinho quais são as punições previstas em lei até quanto tempo de prisão uma pessoa que maltrata um animal pode pegar. É apassível de fiança esse crime? O que está previsto de punição em lei em relação aos maus tratos aos maus tratos em relação ao animal? Muito interessante a sua pergunta. Antigamente, antes da lei sanção, era a casa de G-Crim. G-Crim é crime de menor potencial ofensivo. A pessoa ia lá, saía antes do policial militar ou antes da pessoa que estava denunciando, debochando. a partir da lei sanção, a pena é de 2 a 5 anos. Ou seja, cabe flagrante e além de caber flagrante, o delegado não pode arbitrar fiança. Não que eu quisesse arbitrar. Eu acho ótimo porque o delegado só pode arbitrar fiança até 4 anos de pena máxima, 5 anos só o juiz. Então, achei excelente. Eu vou te falar, Rafael, eu não achava que ia passar. Eu só pedia para ser pelo menos até 3 anos para caber um flagrante. Porque G-Crim, sinceramente, os advogados podem confirmar. As pessoas não respeitam G-Crim. Às vezes, o crime é de ameaça, a pessoa tem 10, 20 e... dá de ombros, entendeu? Agora, não. A pessoa vê que é sério, entendeu? Teve um caso em Copacabana também, que não fui eu a delegada, que o autor afogou um bulldogzinho francês, a guarda municipal o levou para a delegacia e ele ficou preso. Ou seja, está indo, está começando a pegar, sabe? A mídia está ajudando. Ano eleitoral, tem gente que gosta mesmo de animal, tem gente que vai se aproveitar dessa causa. Mas, sendo o que for, vamos aproveitar o momento também para crescer, para informar e crescer cada vez mais. Importante, importante. ampliar essa causa, né? Agora, eu vou abrir um pouco da pergunta para vocês três, enfim, para vocês poderem responder. Um pouquinho em relação ao papel do poder público, né? Muitas vezes, diversas vezes, assim, eu adotei um animalzinho tem seis meses e, particularmente falando, foi uma das melhores coisas que eu e minha esposa a gente fez nesses últimos tempos. Qual é o papel do poder público em relação a campanha, em conscientizar, né? Em ampliar a campanha de adoção, mas também, eu vejo que muitas vezes as pessoas se deparam com um animal abandonado, elas querem ajudar, mas elas não sabem a quem recorrer, né? Tanto que a gente vê um monte de campanha aí em rede social pedindo auxílio, pedindo, enfim, contribuição financeira para poder ajudar, procurando lar temporário. A gente percebe também, falando de fazenda modelo, suípa, são locais totalmente já lotados, né? Na opinião de vocês, como é que o poder público pode ajudar mais, né? Enfim, como é que pode ser feito para que esses animais, para que as pessoas consigam, né? Ajudar mais esses animais, encaminhar esses animais, cachorros, gatos, enfim, para algum lugar que eles, de fato, sejam bem cuidados. Como é que vocês encaram essa realidade aqui no Rio de Janeiro hoje? Esse é o X da questão que a gente tem aqui na nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro ainda não tem, por exemplo, um hospital veterinário. Então, você encontra um animal numa situação desastrosa, passando mal, morrendo, atropelado, como hoje eu recebi, né? Um pedido, um cão atropelado com as vísceras, aquele estado, né? Bom, não preciso dizer que esse faleceu, né? Mas nós não temos ainda um hospital veterinário com exames, com atendimento de emergência, com internação, com todo o tratamento necessário, né? Nós tivemos a notícia de que o prefeito já liberou verba e está sendo licitado esse hospital, né? Mas que ainda não temos. Ele seria público, esse hospital, né? É, o hospital público do município, né? É, porque a gente vê... Eu vejo... Desculpa te interromper, Jamara, porque às vezes eu... Enfim, na frente da minha casa, por exemplo, existe uma clínica preço popular, né? Mas os preços lá dos exames não são tão populares assim, não, né? Mas, enfim, vamos lá. Voltando a falar dessa verba aí que estava liberada para o hospital para a realização dos exames. Você estava falando sobre isso, Jamara? É, temos clínicas populares, redes de clínicas populares, mas não dá vazão para o financeiro dos protetores. São muitos animais diariamente, diariamente são muitos que chegam para todos nós. Então, é impossível você cuidar deles. Então, o poder do... Um dos poderes, né? Que o poder público teria que estar fazendo é justamente nesse sentido. É dar a saúde para esses animais. a castração, né? Temos as dificuldades também em relação a isso. Aumentou bastante o número de castrações oferecidas tanto pelo Estado quanto pelo município. Mas a coisa chegou num ponto tão grave que não dá vazão como a gente precisa, né? Para espancar esse número de animais que a gente encontra por aí diariamente nas ruas. Você, doutora Mônica, como de frente aí, né? Recebendo esses casos, como é que você acha que o poder público pode atuar melhor para melhorar a causa animal? E se nas delegacias também existe algum tipo de treinamento para atendimento? Assim como nas mulheres, né? Existe essa necessidade de treinar o servidor que está ali para atender essas mulheres também? Existe alguma... Por parte da polícia civil, enfim, algo nesse sentido também? Direcionar-se de capacitar melhor os servidores para atender essas situações? Olha, tudo que a doutora Gilmara falou e mais alguma coisa. Eu acho que está deficiente, sim. Eu acho que tem que aumentar os dois pontos que eu quero pontuar. Educar as pessoas que castrar não é fazer maldade, não. Que a cadela não tem que ser mãe para ser feliz, não. Tem que ter uma alimentação, um carinho e passeio. Isso que a cadela ou a gata, né? A gata também sempre passeio. Mas o animal tem que ter. O negócio de ser mãe, ah, tadinha, não vai ser mãe. Eu acho que as pessoas têm que ser conscientizadas disso. É muito abandono. E, realmente, os abrigos estão lotados. É difícil, às vezes, a pessoa fica com o animal numa péssima situação, não sabe nem a quem recorrer. Às vezes, a gente quer resgatar e não tem a quem recorrer. Eu acho que sim, eu acho que a delegacia já fez vários cursos com a violência doméstica, né? Para capacitar cada vez mais o policial atender. E, realmente, a gente está até com um projeto com o Rafael para a gente fazer isso com os animais. E o segundo ponto, se você não pode adotar, ajude um protetor, compre um saco de ração por mês. Eu fiz uma promessa quando fiz o concurso que 10% do meu salário ia ser para a caridade. E a minha caridade é para os meus afiliados animais. Estupar só um pouco dos 10% já, mas tudo bem. Mas, quando for ajudar, atenção, tem muito picareta, entendeu? Como em todo lugar, as pessoas, quando veem que é coisa do coração, se aproveitam de pessoas bem-intencionadas. Então, procure ver quem é o protetor, se realmente é um trabalho sério. Outro dia, a Henri, da ONG Paraíso, vieram me falar que queria adotar a cachorrinha Filó e na mãe responderam. Porque a cachorrinha Filó foi estuprada com madeira e não está disponível para adoção. Sim, vai continuar pedindo ajuda, mas ela vai demorar muito para ser adotada. Ela está toda machucada. Então, procurar um lugar sério para você dar a sua doação, para você mandar ração, para você pagar um veterinário. Ajude, ajude também, já que o poder público não está dando esse suporte. Você ama os animais? Ajude também. Perfeito. Doutor Roberto, sua visão em relação a como é que o poder público pode incrementar essa rede aí de auxílio aos animais aí que estão nessa condição de rua? É, nós, da comissão, tentamos fazer essa ponte entre a comunidade e o poder público. Então, a gente observa e tem levado até determinadas autoridades a carência que a sociedade tem perante aos cuidados dos animais, como a Dra. Germana mesmo falou. Falta um hospital que possa, de fato, atender e não que se atenda, mas que se atenda de uma maneira eficiente, porque assim a gente não precisa, a gente tem que ter um poder público eficiente e que o cidadão possa contar com aquele atendimento. Com certeza. Bom, o nosso programa está se encaminhando para o final, eu queria passar mais uma vez a palavra para vocês, para vocês deixarem suas considerações finais para quem está assistindo a gente, para quem pensa em adotar um animal, para quem é protetor e, enfim, acha que é necessário buscar um amparo maior da lei quando se sentir desamparado a quem deve recorrer, se vocês quiserem deixar endereço de vocês aí, site, enfim, fala um pouquinho, pode ser por você, Jamara, começar com você suas considerações finais em relação a esse tema. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de a gente poder estar divulgando e orientando as pessoas. A doutora Mônica até vai falar melhor sobre isso também, sobre a questão das denúncias, como você pode formalizar a denúncia para que ela seja eficaz, porque na justiça a gente tem que ter elementos comprobatórios, sérios, para que a gente não perca esse animal, para que ele não volte para o algoz. Então, é importante que as pessoas tenham os procedimentos que a doutora Mônica certamente deve orientar melhor. Eu vou deixar aqui o nosso Instagram, que é o arroba CDPA OAB barra. Nós estamos disponíveis no direct para as pessoas contactarem. A comissão, ela não resgata, mas ela é formada por vários protetores também, que já faziam esse trabalho. Eu mesma sou uma dessas pessoas que eu tenho vários animais resgatados que estão em hospedagem. Como a doutora falou, é uma carência muito grande que nós temos de abrigo e, na verdade, abrigo também não é lugar para ninguém. Nem para eles, nem para ninguém. E, principalmente, da forma como as coisas são. Então, não é o ideal, mas tem situações que são necessárias. Então, nós pegamos, colocamos em hospedagens que não são baratas e fora o tratamento que você tem que dar a esse animal que ficou nas ruas. Temos aí um surto de sinomose, que é uma doença muito grave, onde o animal, além de morrer, para morrer, ele sofre horrores. Então, eu, particularmente, sempre estou falando com o poder público que nós temos que ter vacinações, campanhas para isso. Também, para outras doenças que tirem o animal do sofrimento. Então, muito obrigada por estar aqui. Imagina. Roberto, suas confederações finais, por favor. É, Rafael, eu quero agradecer o espaço concedido aqui para a gente poder levar um pouquinho de formação e também passar uma mensagem aos administradores dos condomínios que ele tem que ter o respeito e orientação antes de penalizar aquele morador que busca ajudar o animal comunitário. O Ventura foi abandonado na região do condomínio, mas que não foi culpa dele. Não é culpa dele estar ali naquela região. então, buscar um pouco de orientação e conversar. Eu acho que o bom senso e a conversa com esse morador que se dispôs a tratar do animal, eu acho muito importante antes de buscar uma penalização a essa pessoa que, na verdade, só quer fazer o bem. Perfeito. Doutora Mônica, suas considerações finais, por favor. Vocês não têm ideia do prazer que foi estar aqui. Não têm ideia. É muito gratificante ver pessoas cada vez mais empenhadas em salvar, em tratar bem os animais. E o meu conselho é sempre procurar uma autoridade, sempre não deixar que as pessoas te ridicularizem. não têm bandido para prender, não. Não tem mais o que fazer. As pessoas tentam diminuir a nossa luta, a nossa causa e não deixar. Eu não deixo, sinceramente. Cada vez que eu resgato um animal, cada vez que eu adotei um animal, eu sempre falo assim, seu sofrimento acabou. Quando eu consigo falar isso para um animal, é uma felicidade, eu me sinto viva, sabe? Então, o que eu estou achando é que melhorou por causa da Nação União, por causa dessa lei sanção. Não me interessa que partido que o Fred, não me interessa. O que me interessa é que tem uma lei agora que realmente faz com que esse criminoso seja punido. Muitíssimo obrigada pelo convite. Imagina, a gente te agradece. Mônica, Jomara, Roberto, obrigado pela participação aqui de vocês. Que bom que a gente pôde conscientizar aí quem está assistindo a gente. O Alerte de Debate está chegando ao fim. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerte, nós estamos sintonizados no canal 10.2 do Sinal Aberto, no canal 12 da NET e, claro, você também pode nos seguir nas redes sociais. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerte, o canal do povo. e, claro, o o o o Obrigado.